Olá, eu sou a Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre uma postura confortável. Se ajeite, feche os olhos. Faça uma respiração longa e profunda. Perceba, perceba as sensações que chegam até você. Perceba o corpo respirando e com amorosidade se veja. Perceba, como é se olhar, como é se reconhecer, além do corpo, além das aparências, dos julgamentos, das narrativas mentais. Perceba, como é se olhar através do coração. Se enxergar verdadeiramente com amor. Quando você se olha com amor, você dissolve a voz crítica interna, todos os ruídos, todos os barulhos, sentimentos de vergonha ou medo. Perceba, aquilo que aperta o peito e que impede que você respire profundamente, plenamente, por causa da ansiedade, angústias, inseguranças. Perceba, deixe o amor envolver você. Sinta-se amado, amada por você. Sinta-se amado, amada por você. Sinta-se amado, amada por você. Ser gentil com você. Ser cuidadoso. Comece a se nutrir com uma atenção genuína. Se olhar com respeito. Olhar mais uma vez. Mesmo que haja vergonha, a culpa, a dor, se veja com carinho, repouse suas mãos gentilmente sobre o peito. E trago a visualização de estar sendo envolvido por uma luz. Uma luz brilhante, radiante, que traz aconchego, que traz amparo. Sinta. 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 Sinta essa energia amorosa envolver o seu ser. Experimente abrir o seu coração. trazer conforto, suavizar a sua dor, apenas um pequeno gesto de cuidado, de atenção, a amorosidade, talvez perdão, experimente algumas respirações lentas, profundas e amorosas e solte toda atenção. É possível restaurar o auto-amor e o auto-perdão. Sinta o seu corpo mais tranquilo, na sua mente, os pensamentos vão suavizando, vão se acalmando também. Talvez você queira sussurrar mentalmente para si mesmo, eu estou aqui com você, não se sinta só, eu sinto muito, eu te amo e posso te escutar, não é sua culpa. Sinta paz, sinta alegria por ser quem você é. Deixando o amor envolver todo o seu ser, com essa luz brilhante e luminosa. Repita internamente, eu estou aqui com você, eu sinto muito, eu te amo e posso escutá-lo, não é sua culpa. Sinta paz no seu coração. Eu sei que você está sofrendo. Aos poucos, as feridas vão cicatrizar. Você vai se sentir mais seguro, mais confiante. Encontrando internamente a segurança, a segurança necessária para que você possa, aos poucos, retomar essa caminhada. Talvez por novos caminhos. Através da sabedoria, da sabedoria do ser. Você vai se sentir verdadeiramente amado, desse amor fluir internamente por todo o seu ser. Você vai se sentir um pouco mais forte. Voltando a si mesmo. Se olhando. Com muito cuidado. De modo gentil, amoroso. Em uma reconexão com a própria essência. A potência do amor em nós. A força dessa energia. Uma força interna que nos impulsiona a seguir em frente. A não desistir. Sinta o pulsar do amor em todo o seu ser. A ternura, a suavidade, a paz. Vibram. Vibram. Vibram em todo o seu ser. Na liberdade da respiração acontecendo. Na liberdade em ser quem você é. Perceba a alegria em amar você. Em restaurar a sua auto-imagem. Em reorganizar as suas emoções, as suas memórias. E se fortalecer. Na confiança. Na paz. E na força e na potência do amor. Que transborda em todo o seu ser. Que ilumina essa jornada. Permita-se estar em paz. E se veja. Em vários momentos. Com mais gentileza. Com mais auto-amor. Com mais cuidado. Deixe o sorriso iluminar o seu ser. Iluminar o seu olhar. E toda a sua jornada. Gratidão.